A freguesia de Carcavelos conta a partir deste mês de Fevereiro com dois novos espaços públicos que foram requalificados e permitem agora uma melhor utilização por parte da população. No antigo edifício da moagem de Carcavelos, a Câmara Municipal de Cascais implementou um espaço verde onde permanecem elementos alesivos à história da antiga moagem. Como residente aqui de Carcavelos, o que é que acha deste novo espaço? Acho que foi muito bem aproveitado, porque isto era um espaço que estava muito degradado e agora foi aproveitado. Tem recordações de como é que era este espaço há muitos anos atrás? Tenho muitas recordações, visto que eu moro cá há 52 anos e tenho uma grande moagem com os cilos, tenho uma grande recordação. Estava aí abandonado já há muitos anos e depois, agora o ano passado, resolveram fazer aqui o estacionamento e ali o espaço do jardim. Tem pena que tenham demolido este antigo edifício em 2001? Tenho, mas também não podemos ficar agarrados às coisas antigas. Aquilo já não trabalhava. Tive pena quando deitaram os cilos abaixo, mas tinha que ser realmente. Tínhamos que modernizar esta zona. É agradável agora esta zona para as pessoas poderem aproveitar? Ah, eu acho que sim, para quem mora aqui é uma beleza, porque isto está bonito e é muito agradável. No verão vai ser muito agradável estar aqui. A apresentação está muito melhor, claro, que mais limpo, não é que aquilo estava bastante sujo, com bicharada, muitas ervas, muitas coisas. Está muito melhor, claro, está melhor. Noutro local, junto à Quinta da Lagoa, a requalificação do espaço teve lugar depois de uma proposta apresentada pela população no Orçamento Participativo de 2011 ter sido aprovada. Dona Graça, o que é que acha deste novo espaço que tem aqui agora? O que é que eu vou deixar? Mil Maravilhas! Um espaço lindo, um espaço lindo, as nossas casas também são tão bonitas e realmente mereciam uma coisa destas. Estava mesmo à vista, não é? Como é que era este espaço antigamente? Era uma porquice autêntica, uma enxalgaria, assim dizer, não é? Agora não, agora uma pessoa até... Até ficamos muito satisfeitos em trazer uma pessoa aqui, não é? E mostrar este encanto. Demorou 28 anos a ser feito, fui a primeira pessoa a vir morar nesta urbanização e isto tem sido uma luta muito grande. Conseguimos. Acha que se o projeto fosse feito pela Câmara Municipal seria tão bonito quanto este? Ah, isso não sai. A Câmara também tem aquele jardim ali que foi feito pela Câmara e está ótimo, não é? E tem boa manutenção e tudo isso. É preciso as pessoas agora cuidarem disto, não virem para aqui com os cães esgravatar, fazer as necessidades como já estão, que se vê muito. Como é que é ver finalmente o projeto que foi levado ao orçamento participativo concluído? É ótimo, fantástico. Deu imenso trabalho, muito mais do que aquilo que as pessoas pensam. Obviamente que tive também a ajuda de vários vizinhos, nomeadamente o senhor Manuel Louro, que foi uma grande ajuda e foi essencial, sem dúvida. Agora foi como eu disse, há pouco, de facto, está feito, mas é preciso manter. Este era uma coisa que os moradores da zona já há mais de 12 anos que andavam a tentar, portanto. É, sem dúvida, algo fantástico e que foi permitido através desta ideia do orçamento participativo de Cascais, que é excelente e é um exemplo, de facto, para todos os outros municípios e que acho que deveria ser aplicado a todo o país, sinceramente. Aqui o valor simbólico é também ser o primeiro orçamento participativo, neste caso o OP29, que está concluído e, portanto, comemorarmos também e festejarmos, não só a requalificação do espaço, mas, acima de tudo, a iniciativa dos moradores, a iniciativa destes munícipes que se empenharam em que requalificar o espaço à volta das suas casas e que hoje está cumprido e, por isso mesmo, é com grande alegria que hoje estivemos aqui a verificar duas pequenas obras, uma ali na antiga moagem de Carcavelos, outra agora aqui junto à Quinta da Lagoa, porque, de facto, os tempos que vivemos não são para fazer grandes obras, mas para fazer obras que façam uma grande diferença na vida das pessoas e estes dois casos é, claramente, obras que fazem uma grande diferença na vida das pessoas.